Entre tantas constelações Vem amigos, a gaviões vem no limite da velocidade Adrenalina pura, só emoção Valor fiel Meu sangue é gavião Sou um herói guerreiro Vou na velocidade conquistando o mundo inteiro Meu sangue é gavião Sou um herói guerreiro Vou na velocidade conquistando o mundo inteiro Roda, suprime e criação Vem valor, sonhos da humanidade Arte tentando a vida inspiração Avançar no tempo Alcobrar do vento a evolução Vem meu amor, entre em cena Meus moinhos da vida Entregue a paixão Quero delirar Voar nas asas dos caminhões Tem cada mente uma nova invenção Maquinas neste palco de ilusões Lá vem a Maria Fumaça Trazendo a massa Alcobre negra nação Brilhando progresso Construindo sucesso Vem virmos a nossa estação Lá vem a Maria Fumaça Trazendo a massa Alcobre negra nação Brilhando progresso Construindo sucesso Construindo sucesso Bem-vindos a nossa estação E assim Em manobras radicais Vou curtindo a liberdade De braços dados com emoção É lindo Vai expulsar o coração Quando chego dormindo Na tela da televisão De volta em volta A adrenalina explosão E entre tantas constelações Uma estrela lá no céu Ao lado de São Jorge Padroeiro Vai com cena da fiel Meu sangue é gavião Sou um herói guerreiro Vou na velocidade conquistando O mundo inteiro Meu sangue é gavião Sou um herói guerreiro Vou na velocidade conquistando